O Procurador-Geral da República, José da Costa Siménez, dejan, tribunal de recursos, foi decisão de injusto da Companhia Internacional Timor-Ressource, e pela seluta xa do Governo Timor-Leste. Questão-lhe, Procurador-Geral da República, José da Costa Siménez, atoa a jornalista Cira, para ir arrematar a Sormalo, o Presidente da República, Francisco Gutiérrez Lolo, e o Palácio do Presidente Ibero-Pité Quintané. Temos decisão de tribunal de recursos. Está bom, você já tem decisão de tribunal de recursos ou não? Está bom, você já tem decisão de tribunal de recursos, está bom? Nós temos de tribunal de recursos. Agora, se você já tem de tribunal de recursos, em decisão de tribunal de recursos, nós temos de tribunal de recursos, nós temos de tribunal de recursos. Procurador-Geral da República, se relacionamento de tribunal de recursos, também tem a campanha internacional Timor-Ressource, pela qual a salão de atividade de exploração, nos abençãos e investimentos selam. Agora, se wishmala, o Presidente do Tribunal de Reforma, de ogro do Santos, quando o caso passa a ser só o nas evidências, na altura, em termos os pronuncia, nós temos de procurar, Agora, nós temos de tribunal de recursos, o argumento fundamental, nós temos de meج printers, e o mérito não é de julgo, em que…. O momento presente, o. O que é o argumento? Não é o fundamento. Não é o mérito. O mérito é que não é o público, o que é o atentador. Não é o atento. Não é o atento. Quando a gente vê o atento, o que é o atento, o que é o atento, não é o atento. O público tem que ser atento para o atento. O atento é que é o atento. Emerenciana Pinto, STL News.